olá meus amigos e minhas amigas quem é inscrito no meu canal acabei de fazer um fogo aqui e sobrou as brasas no meu fogão aqui e eu vou preparar aqui duas batatas doce batata doce é muito indicada no auxílio da diabetes cozida não sei se assada serve então gente aqui fazia muito no norte fazer isso no fogão se pega as brasas automaticamente pode fazer tranquilo se pegar as brasas gente e faz isso aqui ó abre elas aqui ó nas brasas aqui ó abre bem abertinho aqui as brasas ó e coloca elas dentro cuidado com o fogo gente não pode não pode encostar muito perto do fogo eu vou pôr mais um aliás eu vou assar só uma por enquanto porque duas vai ter pouco espaço eu achei que o espaço era grande mas o espaço é pequenininho então aqui gente você pode pôr aqui e pode esquecer certo puxar mais pra empurrar um pouco mais pra dentro aqui ó vou assar só um hoje eu falei duas mas vou assar só um porque o espaço aqui é pequeno eu achei que daria mas não vai dar certo eu já passei duas essa noite depois eu vou mostrar no vídeo como é que ficou as duas ok eu não sei se essas brasas aqui vai dar pra assar todas ou vai dar pra assar legal mas aqui é só fazer aqui legal aqui ó e cobrir de braço ó e esperar aí assar aparentemente ela vai queimar a casa olha só aqui ó então aqui eu vou puxar aqui para fora aqui ó vou pegar aqui ó vou pegar ela aqui e vou pôr aqui ó e olha só que maravilha vamos ver como é que ficou isso aqui ó vamos lá ó ela dá uma queimada na caça certo ela queima a caça legalzinha ó com cuidado para não para não pegar essa ó a concorda aqui para não para não pegar essa a cinza né ó então aqui com muito cuidado porque o que eu não quero é sujar a batata com essa é um pouco difícil certo você tem que ficar sendo assim ó legal ó olha só aqui então você vai abrindo aqui ó agora que eu já tirei um lado então fica fácil aqui ó é só que a faca aqui por dentro aqui ó e aí maravilha ó ó cozidinha né deixa eu tirar um pedacinho aqui deixa deixa eu experimentar aqui e esperar esfriar um pouquinho né pois então enquanto esfria aqui vamos lá ver o que eu assei ontem ontem eu 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 assei e não ficou assim tava escuro certo aí eu fiz outro mas pegou algumas partes legal a de ontem ficou bem mais assadinho um pouquinho pode assar mais um pouco do que do que isso é que essas peças aqui você vê que tão pouca mas a que eu fiz eu fiz outro tá melhor vamos lá ver uma e aí 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 hoje então agora já já esfriou gente legal vou ver se ficou legal igual a de ontem eu tô achando que a de ontem ficou melhor ó uma beleza o que precisava aqui era um pouquinho mais de brasa e a gente pode pôr dentro da brasa a batata doce assim ó e você pode deixar ela queimar mesmo entendeu num fogo forte mais ou menos uns 20 minutos dentro da brasa mais ou menos uns 20 minutos dentro da brasa a brasa mesmo ok não fogo brasa uns 20 mais ou menos uns 20 minutos aí você vê mais ou menos tá bom então se gostou do vídeo não esquece de compartilhar com os amigos se inscrever no canal o canal é novo tá começando entendeu o canal Zé Maria Lima tá um pouco maior chegou a 260 mil já então muito obrigado vocês que vieram do canal Zé Maria Lima forte abraço de coração que Deus possa abençoar a sua vida tá bom então ficamos assim não perca vai ter um vídeo de um pato gente vou atrás vamos ver se eu acho castanha do Pará pra mim fazer um pato na castanha do Pará vou ver se eu encontro se eu não encontrar aqui em São Paulo agora a castanha do Pará eu vou lá em Marabá a partir do dia a partir do dia do dia 16 de abril agora eu vou estar lá olha vou fazer uma churrasqueira lá e vou assar vou assar umas carnes vou fazer uns patos lá aí tem um monte de coisa legal tá bom então ficamos aqui um forte abraço não esquece de ativar o sininho pra todos os vídeos que caem diretamente pra vocês fui tchau ó o like é muito importante tchau tchau fui tchau 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 Obrigado.